Música Nazarar as novidades de deixar qualquer um babando. Nos manequins, o sonho das meninas em se tornar uma verdadeira princesa. Cada vez mais as marcas do universo infantil tem buscado abusar nos detalhes e levar a criança ao verdadeiro mundo da imaginação. As tendências que antes eram vistas só nos adultos, agora também fazem parte do universo infantil. Música É de fora para dentro e muda de dentro para fora também. Acho que a alegria delas, você vê que elas estão se sentindo bem, estão se sentindo estilosas, poderosas, elas chegam chegando. A felicidade está no rostinho delas. Isso não tem preço que pague. Acho que para a gente ver esse retorno que a marca está dando, que a caçulinha, esse tratamento que eles dão para os clientes também, que é super VIP aqui. Você vê que a loja tem um cuidado especial com cada cliente que eles têm aqui. Música A necessidade de atender melhor o público de gestantes fez com que a empresária Marilita projetasse dentro da loja o espaço para elas. Aqui, a nova mamãe vai encontrar móveis, artigos para os bebês e além disso receber toda a consultoria para efetuar as compras. Isso era um sonho muito antigo que a gente tinha. A busca de um espaço melhor para expor nosso produto, para servir bem nosso cliente, para ele poder ter opções de imóveis. Eu acho que vai ser bem bom para o cliente. O cliente vai ficar feliz, vai ter um espaço legal para as gestantes, um espaço confortável, onde ela possa sentar e escolher tudo o que ela quer para esse momento tão especial que é a chegada de um filho. No showroom de quartos decorados, as futuras mamães encontram as mais novas tendências em imóveis e os modelos mais atuais, que vão desde a linha mais clássica até a mais moderna. São guarda-roupas, cômodas, berços e camas de extrema qualidade. Tudo para oferecer conforto ao bebê e à mamãe. A caçulinha também conta com toda a linha de carrinhos e cadeirinhas para carro, além de uma moderna e sofisticada linha de malas, necessaire e bolsas para os bebês. É uma paixão antiga, passada de geração em geração. Minha mãe comprava a roupa aqui para mim e para minha irmã. Aí, quando eu engravidei, eu ia para vir... Adora! Eu adoro comprar aqui porque você encontra tudo. Desde calçado, a roupa, carrinho, a... Marilí, móveis, junta. Então, a roupa, a loja ficou muito boa. É só conferir aqui na nova caçulinha. Ficou ótima. Eu recomendo. Música Música Música